Numa folha qualquer Uma luva E se faço chover Com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho Azul do papel Num instante imagino Uma linda raivota Voar no céu Vai rolando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Estambul Pinto um barco A vela branco Navegando É tanto céu e mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e granada Tudo em volta Colorindo com suas luzes A piscar Basta imaginar E ele está a partir Sereno E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Giro um simples compasso E num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando Chega no muro E ali logo em frente a esperar pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda a nossa vida E depois com vida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe Conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe Bem ao certo Onde vai dar Vamos todos Numa linda passarela De uma aquarela De um dia enfim Descolorirá Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso No círculo eu faço Um mundo Que descolorirá Em um sol amarelo Um mundo Que descolorirá Que descolorirá E um sol amarelo Que descolorirá É fácil Legenda Adriana Zanotto Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra assistir É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorriso e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Laia, 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 laia Laia, 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 laia Era capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso e compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir Lóia, láia, 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 láia Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a partir A gente é só passageiro pra X a partir Aprendemos também sobre o preconceito, que temos que respeitar outro independente da orientação sexual e dependente da sua culpa Aprendemos também sobre a conversa religiosa, que cada um tem sua fé e nós devemos respeitar Aprendemos também sobre o Dr. Rosa, que as mulheres têm que se prevenir as doenças E também o governo Brasil, que os homens também têm que se prevenir de doenças Agradeço a professora da Lóia por ter dedicado seu tempo, por ter tido paciência com a gente e ensinado com carinho E tudo o que você ensinar pra gente, a gente vai levar cada momento pra casa Beijo e te amo Aprendi muita coisa sobre o Dr. Rosa, o Novembro Azul, o Setema Amarelo A gente fez vários trabalhos aqui na escola e é um projeto que eu vou levar pro resto da minha vida Então, eu adorei as aulas de eletiva e espero que no ano que vem ela dê a aula pra mim de novo Te amo, professor da Lóia Também Estamos aqui hoje com os alunos do oitavo ano A e eles vão passar pra nós o que eles aprenderam O que eles conseguiram obter de conhecimento na nossa matéria de eletiva Oi, meu nome é Carlos e eu vou falar sobre o que eu aprendi nesses seis meses de eletiva Eu aprendi que o conhecimento é uma base para o futuro, para bons negócios E uma estrutura melhor pra nossa vida e lucrativa Oi, eu sou a Emile Barbosa Oi, eu sou a Nathalie Oi, eu sou a Emile Rezende Nós somos do oitavo ano A da escola Valdemiro da Fá Para nosso futuro, vida, estudo e trabalhos É aprofundando nosso conhecimento como cidadões críticas CaixaMath A Cbar A Cbar A Carta A Cbar A Cbar A Cbar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.